No dia 24 de janeiro foi comemorado o dia do aposentado e também os 90 anos desde a edição da primeira legislação previdenciária no Brasil, a lei Eloy Chaves. A previdência social evoluiu bastante de lá pra cá. Para saber os detalhes eu converso agora com a advogada especialista no assunto, Maria Teixeira. Por que se usa o termo previdência? Se nós conceituarmos previdência social, certamente entenderemos o termo previdência. Previdência social é um seguro social coletivo que visa proteger o cidadão dos riscos sociais, como a doença, o acidente, a invalidez, a idade, a morte, a reclusão, entre outros. Quais são os benefícios da previdência social? Nós temos dez benefícios da previdência social. Entre eles nós temos quatro aposentadorias. A primeira é a aposentadoria por contribuição, depois nós temos a aposentadoria especial, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez. Dentro dos auxílios nós temos o auxílio doença, o auxílio acidente e o auxílio reclusão, salário maternidade e a pensão por morte. Quais são as principais normas? Todas são importantes, mas poderíamos classificar que praticamente o advogado não fica sem citar essas duas leis e um decreto. A primeira lei seria 8.212, de 91, que é a lei de custeio da previdência social, a lei 8.213, também de 91, que fala do plano de benefício e o decreto que regulamentou as duas leis, que é o 3.048, de 1999. As normas passaram por uma evolução. Qual seria? A evolução, como disseste no início, 1923, ou seja, a previdência, veio para o Brasil com o decreto legislativo, 4.682, considerado a lei Eloy Chaves. De lá para cá nós tivemos outras leis. A Constituição de 1934 é a primeira a citar seguro social. Em 1960 tenta-se unificar essas normas, mas realmente não foi possível porque nós temos muitas leis esparsas. E as mais importantes hoje, consideradas, realmente, são as que já foram citadas. A 8.212, a 8.213, ambas de 91, e o decreto 3.048, que regulamentou essas duas leis anteriores. O que dispõe a Constituição Federal sobre as aposentadorias? A Constituição Federal de 1938, sobre a aposentadoria, no artigo 201 e parágrafos, diz que tem direito à aposentadoria naquele que está afiliado ao regime geral da Previdência Social. Será aposentado com 35 anos de contribuição o homem e será aposentada com 30 anos de contribuição a mulher. Todavia, nós temos o artigo 40, e demais parágrafos, que fala daqueles servidores ocupantes de cargos efetivos e vitalício, que são servidores públicos. Fala da aposentadoria por invalidez, a compulsória e a voluntária. A quem se destinam tais benefícios? Aos segurados e seus dependentes. Segurado é o trabalhador ou a trabalhadora. Dependentes, nós temos aí três classes. Nós vamos dividi-lo em cônjuge, companheiro, filho não emancipado, menor de 21 ou inválido. Na segunda classe, eu tenho os pais desse segurado, que está requerendo benefício. E tenho a terceira classe, que são os irmãos não emancipados, menores de 21 ou inválido.